Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. Neste momento, teremos a apresentação dos alunos da baile. 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 de São Pebrino em torno de 40 alunos, escola de vôlei em torno de 200 alunos, clube na maior idade em torno de 50 alunos. No total, o departamento de esporte conta com uma média de 440 alunos na prática de esporte, com o objetivo de fazer com que cada aluno seja formado como atleta e se dispõe na modalidade que brilhe no cenário nacional, tenha uma melhor qualidade de vida com a plástica esportiva e também formar um cidadão. Ouro fino é referência do esporte na região na atual gestão do prefeito Henrique Rolf Rossi. Saudamos os nossos e nossas esportistas, atletas de futebol de campo, futsal masculino, futsal feminino, vôleibol, vôleibol frisória, clube da maior idade. Parabéns aos professores pela dedicação aos nossos alunos. Bom, Bruno! Neste momento, veremos a apresentação do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Neste momento, veremos a apresentação do Colégio Nossa Senhora 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 do Col E a presença do diretor de esporte, Feridio Agnaldo Puzolini e sua esposa. Colégio Nossa Senhora do Rosário, mantido pelas irmãs bocassolistas. O sono é em prédio próprio, situado na rua Luzia, Cia, número 47. Trabalha em parceria com o sistema RETAPA, que se fundamenta numa proposta pedagógica em que a construção do conhecimento, desenvolvimento das potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social são embasadas no conteúdo culturário da base nacional. Colégio Nossa Senhora do Rosário, chamados caros caros de nossa mente, colégio que iniciou a sociedade no ano de 1973. Autoramente, não merece berçário, creche, educação infantil e ensino fundamental do primeiro ano no ano. Desenvolve em seu cotidiano a proposta pedagógica com atividades educativas buscando a integração da família com a escola. Tem como objetivo a preparação para a vida, transmitindo valores que ajudam o educando. A gente vai agora, em aquelas pessoas, entrando pelo canal Fala do Fianna, pelo canal do J. Bagosa, com a infina no YouTube, a família de frente, o palanço da solidariedade, e o sábado de setembro, o aluno de 2023, foi trazido para a rua Luzia Maldestosa, a escola da tradição educacional, disciplinaria brasileira, mas este ano foi trazido para cá, é para a rua Guarda Moro Francisco Luzia Maldestosa, e por sinal, o Guarda Moro Francisco Luzia Maldestosa é o fundador da cidade aqui de Orofino. Então, o canal Fala Orofino, o canal do J. Barbosa de Orofino no YouTube, ao vivo, trazendo agora para você, ao vivo, no ato dos acontecimentos, direto aqui da rua Guarda Moro Francisco Luzia Maldestosa, no oferecimento de Carlito Holmes, no oferecimento de overnight eventos, e também de Carmobile Transporte por aplicativo, chamou, chegou. Agora vem aproximando, vai se aproximar aqui, do palanque das autoridades, o colégio Nossa Senhora do Rosário, que é carinhosamente chamado como o colégio mantido pelas irmãs vocacionistas. Vem se aproximando aqui, do palanque das autoridades, e nós estamos aí registrando para vocês, em tempo real, ao vivo. Vai entrando na live aí, vai entrando na live, o Fábio Alexandre está aqui agora, de cinegrafia também, nosso amigo Fábio Alexandre, registrando as imagens aí, para você acompanhar ao vivo. Vai entrando na live, e vai dando o seu joinha aí, e compartilha a live, viu? Compartilha a live, vai compartilhando a live aí, para que as pessoas possam acompanhar ao vivo, ao vivo, aqui na rua Guarda Moro Luzia Maldestosa, no centro, aqui da cidade de Rufino. Lembrando que nós estamos Ao vivo aqui diretamente Da Rua Guarda Amor Lustosa No desfile de 7 de setembro E estamos ao vivo Aqui pelo Facebook e também Pelo Youtube Pelo canal Fala Ouro Fino Colégio Nossa Senhora Fábio Alexandre Registrando também aqui Tanto a presença da Polícia Militar Quanto também Segue sua apresentação Na Rua Guarda Amor Lustosa Logo em seguida Um soldado Soldado Mira Representando aqui O Exército Brasileiro Segue na nossa frente Com a bandeira do Brasil Bandeira de Gariais E a bandeira do município de Ouro 14 de Geacap Na cidade de Pozo Alegre Aqui representado pelo Capitão Hemerman Colégio Nossa Senhora do Rosário Educamos com a mão para a vida O Corro O Corro Aqui O Corro O Corro O Corro O Corro É É Eu ia ligar o fone pra ficar com um pra nós ouvir o grupinho, pra nós ouvir o que nós falava. Mas se for mexer aqui, as vezes saiu. Saudamos os alunos do colégio, alunos do colégio Nossa Senhora do Rosário. Essa é a apresentação das alunas do colégio Nossa Senhora do Rosário. Tá verdinho. Agradecemos a presença dos familiares, de toda a população de Eiro Filho, para prestigiar o evento desse ato, o símbolo do dia 7 de setembro. Muito bem ainda, a apresentação do colégio Nossa Senhora do Rosário, é carinhosamente chamado... Uma sala de palmas para as mamães. A cidade que viu o Filho, agora passando aqui em frente ao palanque das autoridades, neste 7 de setembro do ano de 2023. Demonstração de civismo e patriotismo dos alunos da escola... Da escola Nossa Senhora do Rosário Colégio. Você acompanhando ao vivo aí a apresentação, no canal Fala do Filho, no canal do J. Marbosa... A escola traz como toma, esse contínuo do Brasil, as canadelas, vinde ao Brasil. E aí... Você que tá acompanhando aí, vai entrando na live, vai compartilhando a live, vai colocando o seu joinha aí, nessa transmissão ao vivo, direto da rua Guarda Moro Estóvão, no centro aqui de Orfino. Como então, a regente da escola do Colégio Nossa Senhora do Rosário, Renata Nacional, overnight eventos e também Carmovil, que se pede por aplicativo, acabou, chegou, patrocinando aí, essa transmissão ao vivo, as emoções deste 7 de setembro. E aí... 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 Cuidado, hein, Joto? A gente vai... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 O segundo carro retrata a caravela de Pedro Alves Cabral, uma expedição composta por três invocações. No dia 22 de abril de 1500, a porta de invagação chegou ao território que hoje chamamos de Brasil. Esses navios eram liberados por Pedro Alves Cabal, acompanhado por mais de 1.200 homens, dentre eles os jeveitas. Agora, próximo ao palanque, nossas crianças caracterizando o povo indígena. Eles são a cultura da nossa história, principalmente o sangue do Brasil. Gostaríamos também de cumprimentar o nome do Prefeito Henrique Rocha, os servidores e os colaboradores da Prefeitura Municipal de Ouro Pino. Esse veículo, acompanhado pela professora, alunos, as crianças representando o povo indígena. Cumprimentando o excelentíssimo Prefeito e as autoridades do palanque. Neste momento, teremos a apresentação das preces municipais. A apresentação, neste momento, é a apresentação das preces municipais. Neste momento, é das duas creches, Creia Barbosa de Assis e Delmina Cardejo de Menezes Rossi. A apresentação, nos ativistas do palanque, nos ativistas do palanque. Graças a todos, exercício da avenida Cardejo de Menezes Rossi e de Mesef. Agenda Cardejo de Menezes Rossi. O seu grupo, no sinal, é de uma forma de entrevista e de umophy de A. Colasso, em Jacqueline, de um office de Menezes Rossi. Rádio Camarro de Menezes Rossi e Hel daqui. Menezes Rossi. É o próprio que vai ter, é que eles, é que elas se tornaram a apresentação das preces municipais com a primeira de Menezes Rossi. A CIDADE NO BRASIL Pedimos por gentileza a retirada do veículo HCM 4565 Gol Branco, na rua Senador Júlio Brandão, ao lado da imobiliária. A CIDADE NO BRASIL E o canal Fala Rufi no canal do Jota Barbosa, de Rufi no Youtube, na tradição ao... Recebeu este nome em homenagem à professora Tréia Badosa de Assis. Tréia Badosa de Assis ingressou na carreira do magistério em 1952, sendo nomeada pelo governador de Minas, Juscelino Kubitschek. Prestou relevante serviço à escola e a toda a comunidade. Foi uma senhora de grande elegância, que encantava as crianças com belas histórias e contos infantis. Atualmente atende mensário, creche, pré-escola e ensino fundamental. Tendo como diretora a professora Andréia Joana dos Santos Domoro. A escola traz como tema a chegada da família real e tema de açúcar. Você está acompanhando através do Youtube e também através do Facebook a transmissão ao vivo. Carrega os elementos também, a bandeira do Brasil e bandeira da cidade de Oropino, o estado de Minas Gerais. Saudamos com palmas os alunos. Estamos com a transmissão ao vivo aqui diretamente da Avenida Guarda-Morra Lustosa, no desfile do 7 de setembro. E nós temos aí o governo de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais e o governo de Minas Gerais. E também o governo de Minas Gerais. O irmão Antônio do Nascimento e Sá, número 84, bairro expedicionário. Foi fundado em 30 de dezembro de 1988, sendo a primeira creche construída em Oropino, na região, na gestão do prefeito Chico Rossi. Oceme recebeu esse nome em homenagem, a mãe do então ex-prefeito e também do avô do nosso atual prefeito senhor Henrique Rossi Delfi. Dermina Cardejo de Menezes Rossi, nascida em agosto de 1909, nascida na Delfi, em Belo Horizonte, filha do desembargador Guido Cardejo de Menezes, que foi juiz em OEF. Dona Dermina foi professora de formação, senhora boa e prestativa, que ajudava muito as pessoas e da sociedade nas diversas áreas. Autormente, a escola tem como diretora a professora Mônica Monteiro Dias, com 37 funcionários, entre professores, auxiliares e venitores. Aterre cerca de 200 crianças entre creche, educação infantil e ensino fundamental. Oferece aulas do mundo em inglês, educação física e semanalmente, inicialmente, os alunos frequentam o projeto culinária da arte. Escola prazo do tema Exploração do EIU. Saudamos as nossas crianças. Atenção do EIU. O compromisso de cada cidadão, que é um país independente e forte. Teremos agora, em frente ao palanço, a apresentação dos alunos e das alunas. Apenas o palanço, a apresentação dos alunos e das alunos. Apenas o palanço, a apresentação dos 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 alunos. Neste momento, teremos a apresentação de SEMI, professora Dalva Belizanda Tavila Babosa. SEMI, professora Silvia Emília Rossi Vult. SEMI, centro municipal de educação, professora Dalva Belizanda Tavila Babosa. SEMI, professora Dalva Belizanda Tavila Babosa, professora Dalva Belizanda Tavila Babosa. SEMI, professora Dalva Belizanda Tavila Babosa, 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 professora Dalva Belizanda Tavila Bab Ele vai sentar um tchau Aí o canal Fala o Filho O canal do Jota Barbosa Tira o Filho no Youtube Na transmissão ao vivo Direto aqui da Rua Guarda Malonçosa No centro aqui de Urufino Pelo Youtube e também pelo Facebook Você acompanhando aí ao vivo Este 7 de setembro do ano de 2023 E você que está acompanhando aí Centro Municipal de Educação Professora Valda Valizão da família Barbosa Localizado na Avenida Filho do Salve Número 351 E aí o Ministério da Educação Professora D'Auba Dinizando aí o comentário Dinizando aí o comentário Dinizando aí a família Barbosa Foi construído aqui um recurso próprio O que você está dando aí O Centro Municipal de Educação Leva o nome da senhora D'Auba Dinizando aí a família Barbosa Para acompanhar O Centro Municipal de Educação E o Centro Municipal de Educação O Centro Municipal de Educação O Centro Municipal de Educação Foi professora particular E professora efetiva do Estado Em 1981 Assumiu a cadeia do Palanque das Autoridades Português E o Centro Municipal de Educação Tem uma melhor visão Tem um melhor acompanhamento aí Dando também exercer o Código de Direção E trabalhei intensavelmente para que a escola se conheça em uma instituição federal. IEP, Sônia de Minas, Campos e Portugueses. A professora D'Auva nasceu em 1935, em 2006, deixando o nome e uma referência no ensino da língua portuguesa de Eerofim. Hoje, o Centro Municipal de Educação é composto por 265 alunos, 57 funcionários, como como diretora, a professora Cláudia Rangiane Geminine, Escola Rebelo, na educação infantil, e dançado ao PEDENES. A professora Cláudia Rangiane Geminine, Escola Rebelo, na educação infantil, Você vai compartilhando a live aí, vai passando para mim. Queremos agradecer a comunidade rolofinense, aos pais, professores, alunos, pela participação deste ato cívico do dia 7 de setembro. Cívico do dia 8 de setembro. Amém. Se aproximando ao palanque, SEMI, professora da Alva Beliziana Fabiola da Gaza. Saudáveis alunos e professores. A frente com os estandartes das escolas da Moura do Brasil e o Estado do Minas Gerais. A frente com os estandartes das escolas da Moura do Brasil e o Estado do Minas Gerais. Também a Cecília Vieira. Alô Cecília Vieira, bom dia pra você. Jorge Ribeiro, Maria Rosângela Luz. Também o nosso grande amigo Ednei Nogueira lá na cidade de Pouso Alegre. O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tira Dentes, o protagonista da Inconfidência Mineira, atuando para garantir apoiadores ao movimento Tira Dentes, bem aqui, representando os Inconfidentes. Grande Buda do que vence, grande Buda ajudaria pela liberdade da minha pátria. Recuo, né? Eles recuaram ali. De frente para o momento deste momento, a Alfonso Arrago, Centro Municipal de Educação e a professora Silvão Lula Rocha Verde. A Alfonso Arrago, Centro Municipal de Educação e a professora Silvão Lula Rocha Verde. A Alfonso Arrago A Alfonso Arrago, Centro Municipal de Educação e a professora Silvão Lula Rocha Verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço aí para você que está na live, que está comentando, que está deixando o seu joinha, que está compartilhando a live. Vamos lá. 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 Agradecemos a todos os familiares Orofilenses Pela presença no desfile De 7 de setembro Transmitir o seu Escola Municipal Estéca Vila Situada-se Avenida Ciro Gonçalves 19321 Foi fundada em 8 de janeiro De 1962 Em 1975 A escola adquiriu Prédio próprio A Avenida Ciro Gonçalves Onde funcionava O tiro de guerra Em 1979 Foi realizada uma reforma Pelo prefeito da época Sebastião de Assis Passando a dominar-se Escola Estadual Estéca Vila Em homenagem Ao ex-prefeito Sebastião de Assis Que atribuiu a escola O nome de São Paulo Estéca Vila Patronense a escola Depois nós vamos Em fevereiro de 1994 O município assume a administração da escola Denominando-se Escola Municipal Estéca Vila Hoje, com seus 61 anos de existência A escola dedica-se ao ensino fundamental e à educação infantil Conta com 53 funcionários Entre diretora, professores, auxiliares de serviço escolar e monitores de apoio Voltados para o ensino de qualidade e o pleno desenvolvimento de seus alunos A escola é dirigida pela Recife do Estadual Estéca Vila E pela professora Daniela de Carvalho Ela é a noção de presença O exército brasileiro sendo representado Da doutoria Rembrandt O Estado do Ia Também a presença aí Na pessoa do tenente Elos Atualmente O exército brasileiro de 31 alunos, para popularmente que aparelhos na educação gentil e ensino fundamental quando brandão e toda vez a escola não se está visitada também, trabalha, desculpa para o Brasil, sendo aí representado neste sete setembro de caminho para o futuro aqui na rua, a cidade é morrondosa escola é tratando de somar o tempo, é pelo seu Facebook, tá aqui por aqui com o YouTube como se está acompanhando, compartilha live, dê o seu joinha entra no comentário e comente aí de onde que você está acompanhando nossa transmissão ao vivo aqui neste sete setembro de dois mil e vinte e três na rua Guarda Morostosa, no centro aqui da cidade de Ouro Fino o Brasil, o Brasil o Brasil, o Sefa Vila, lá atrás a bandeira do Brasil, Estado de Minas Gerais e do município de Ouro Fino o Brasil, o Brasil, o Brasil o Brasil, o Brasil o Brasil, o Brasil o Brasil Nosso abraço, nosso muito obrigado Para a Pathy e para o Leandro Que estão aí entrar no comentário E estão parabenizando A nossa transmissão Dizendo que está ótima A transmissão e apresentando Coisas de qualidade Nós ficamos contentes com isso Isso muito Nos incentiva Fábio Alexandre Muito nos incentiva A prosseguir com o nosso trabalho Estamos aqui com o Fábio Alexandre Está controlando as câmeras Mostrando as emoções do desfile E também o público Olha o público Em massa Tomando A rua guarda Prestigiando E demonstrando Esse sentimento de civismo De patriotismo No dia da pátria No dia 7 de setembro Que se comemora A independência Do Brasil Uma data muito importante Então veja que O Fábio Alexandre Vai dar uma corrida Da câmera por aí Para mostrar A massa humana Que compareceu aqui Completamente tomada Por todos os dados A rua guarda malucosa A praça Que é a praça Que é a praça Que é conhecida Em 13 de maio De junho 1888 Completamente tomada Completamente tomada Completamente tomada Essa demonstração Do civismo E paratrismo E a existição É 10 de setembro Muito obrigado a você Que está aí Para o outro lado Compartilhando A nossa transmissão Ao vivo E também comentando Pode entrar no comentário Pode entrar no comentário E dizer Aonde que você está sentindo Aonde que você está acompanhando A nossa transmissão Ao vivo Através do Facebook O canal Fala do Fino E também o canal Do J. Marcos A cultura africana Trazendo para você A cultura africana É considerada Como um gesto De um mundo Obrigado Um abraço Para vocês E vamos continuando Aqui A transmissão Ao vivo Tem uma origem Rica Em elementos Que se tornou Presença forte Para comprometer A diversidade Da vitrine étnica Do povo brasileiro Cultura africana A presença forte Para compreender A diversidade Étnica Do povo brasileiro Lembrando né Jota Que essa transmissão aí Ela está sendo Um oferecimento De Carmobile Ligou, pediu, chegou E também Overnight Eventos Salão de Festas Carlitos E Overnight Eventos Saudáveis das nossas Crianças E da história 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 Carlitos Romes Lembrando que Carlitos Romes Também né Com certeza Patrocinando aí A nossa transmissão Ao vivo Deste 7 de setembro Do ano de 2023 Todas as transmissões Ao vivo Aqui da Guarda Mólios Lembrando que Nós temos aqui A presença Do prefeito Henrique Ross O diretor De um Os vereadores Também Estão em 215 Aí o Flávio O Jando Está mostrando Para você O prefeito Henrique Primeira-Dama O O A esposa dele Também Vereador E autoridades Militares Também né Autoridades Sores e Militares A presença Prestigia No 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 De setembro Para o Brasil E o Sério Desenvolvimento Para o nosso país E vamos em frente Comemorar Fazendo um Brinde Para um Bom Cafézinho Saudamos Os Produtores De Café Da Nossa Lida E Querida Cidade Ouro Filho Muito bem Lembrado Um abraço Nós também Do canal Fala Ourofino E do canal Jota Marbosa De Ourofino No Youtube A todos os produtores De café A força De Ourofino De toda a região O cafezal A lavoura A lavoura A lavoura de café Que por sinal Agora Está na época Da florada Do café Então Um abraço A todos Ourofino Ourofino Que pinta Para a sociedade Parabéns Ourofino A lavoura de café A lavoura de café E vale ressaltar que são os verdadeiros heróis Aqueles que enfrentam Aqueles que enfrentam O sol quente Aqueles que enfrentam As intempéries Aqueles que enfrentam A gelada O sorriso Merecem o nosso respeito Merecem o nosso abraço Merecem também Nossa homenagem Neste 7 de setembro De 2023 Ao nosso abraço O nosso carinho Nosso respeito Ao agricultor Ao homem do campo Salve-nos Neste momento Que nos salva de calma Os alunos da Escola Municipal Estão em Favila Lembrando você Que não se inscreveu ainda Nos canais Se inscreva Dá uma passadinha lá Pelo Youtube E se inscreva No canal O Falo do Vino Também No canal Do João da Barbosa De Rufino No Youtube Dá uma força Para o nosso trabalho E hoje Nós estamos ao vivo Através do Youtube E através também Do Facebook Direto aqui Da Rua Guarda Malustosa Onde está acontecendo O desfile Do 7 de setembro Do ano de 2023 Está aí Passando agora Em frente O palanque Das autoridades A fanfarra A escola O que não se inscreva Saúde 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 A escola Bom dia. 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 Este é o público da melhor idade Saudamos a todos 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 Obrigado, galera. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mér ég koukóa hann átti Að maður tóra átti Obrigado.